O ministro Gilmar Mendes, o mandato de segurança 25.747 é o processo que submeto a julgamento deste plenário, sob a relatoria de V. Exª. Ele, o processo, o mandato de segurança vem de Santa Catarina, tem como impetrante o Estado, o próprio Estado, de Santa Catarina, e como impetrado o Conselho Nacional de Justiça. Há mais de um impetente. Não haverá ostentação oral, ministro Gilmar Mendes. V. Exª. tem a palavra, portanto, sequenciadamente para a sua relatoria e voto. Sr. Presidente, tantos ministros impetrados do Estado de Santa Catarina e pelo Tribunal da Justiça, o Estado de Santa Catarina, cumpre de eliminar contra a decisão do CNJ, assim inventada. Atos administrativos evitados pelo Tribunal de Justiça, concurso de remoção do magistrado, publicidade da sessão e motivação das decisões. A teor do artigo 93.10 da Constituição Federal, com a redação dada pela Unida Constitucional nº 45, as decisões administrativas proferidas pelos tribunais devem ser tomadas em sessão pública com a indicação da correspondente motivação. Não observados esses parâmetros nas movimentações horizontais de magistrados, remoções voluntárias realizadas no âmbito do regresso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, impõe-se a revelação dos correspondentes atos administrativos evitados, os quais devem ser repetidos em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Procedimento de controle administrativo procedente. Os impedantes alegam que a decisão impugnada fundamentou-se em uma resolução que não se aplicava ao caso concreto, pois a resolução nº 6 do CNJ trata de promoção e a situação de fato constituía-se em remoção de magistrados. A interpretação do Tribunal de Justiça Catarinense acerca da resolução nº 6 do CNJ estava correta, não havendo motivo para a anulação dos atos de remoção. E, queridas as informações, o ministro Nelson Jobim, então presidente do CNJ, se manifestou. Lembre-se facilmente, como disse o altar, os fundamentos utilizados pelo CNJ para desconstruir os atos de remoção praticados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não tiveram roubado a infração à resolução nº 6, como alegado pelos intentantes, mas sim em relação ao artigo 93.10 da Constituição. Ora, o CNJ apenas aplicou ao procedimento de controle administrativo o entendimento pacífico do STF, no sentido de que as decisões administrativas dos tribunais, cuja remoção é espécie, devem ser motivadas e realizadas em sessão pública e não através de voto secreto, como entendeu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na realidade, o cerne da discussão do procedimento de controle administrativo é questão prévia ao mérito da remoção em si, qual seja a observância pelo Tribunal, do princípio constitucional da publicidade na escolha de um determinado magistrado, dentre tantos participantes dos concursos de remoção para a ocupação da vaga. Ademais, a alegação dos intentantes de que o ato administrativo do Tribunal de Justiça é legítimo, em virtude da inexistência de lei complementar e resolução do Conselho Nacional de Justiça, disciplinando a matéria, não merece ser acolhida, essa é a informação do ministro da sua opinião, isto porque o Supremo já decidiu que a eficácia e a aplicabilidade das normas, consubstanciado no artigo 93 da Constituição, não depende em princípio, para que possa operar e atuar completamente, da promulgação e edição do Estatuto da Magistratura, adindo em declaração 139 da Relatoria Municipal de Justiça de Meama. Tampouco se pode acolher a alegação dos intentantes de que a decisão do Conselho aparreta a invalidação de todos os atos de remoção praticados pelos tribunais do país, antes da edição da Resolução 6. Isto porque a decisão do Conselho foi proferida nos atos do processo de iniciativa, produzindo efeitos, portanto, apenas entre as partes interessadas e com a finalidade de anular atos de iniciativa específicos, quais sejam atos de remoção para cargos de 13º, 14º e 15º juiz substituto do segundo grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ora, não tendo o Conselho Nacional de Justiça editado o ato, determinando os tribunais, a adoção de determinada diretriz administrativa, mas apenas decidido com base na Constituição Federal, um caso concreto que foi submetido ao julgamento, não há que se falar em risco de invalidação de todas as remoções realizadas. Tampouco merece prosperar a alegação dos impetentes de que a desconstituição pelo Conselho Nacional de Justiça dos atos de remoção dos magistrados acarreta a milidade das decisões judiciais proferidas por este nos autos em que tem oficiado. Ora, a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do procedimento de controle administrativa nº 35, 2005, não determina a anulação das referidas decisões e tampouco poderia fazê-lo, pois o Conselho, apesar de integrar o Poder Judiciário, não exerce a função judicial, mas apenas a administrativa, e repites, foi no uso dessa que se determinou a desconstituição dos atos de remoção praticados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As folhas não deferiam a liminar, com o entendido não caracterizado, fomos bons outros. O Ministério Público, em parecer da obra do doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, apenou pela denegação da ordem aos seguintes fundamentos. Uma da segurança, com a decisão do Conselho Nacional de Justiça, decisões administrativas e tribunais serão motivadas em inserção pública, sendo as disciplinares tomadas com voto da maioria absoluta de seus membros. Quando a Constituição se refere apenas a votação ou votos sem qualificação, tem-se que seja aberta, para que seja secreta a necessidade de previsão explícita. Aplicabilidade das normas e princípios inscritos no artigo 93 da Constituição, independente da promulgação do Estado da Administratura, em face do caráter de plena e integral e eficácia de que se revestem aqueles preceitos. Então, o parecer, então, é pela denegação da ordem. Esse é o relatório, presidente. Como voto, a V. Exª. Então, a questão central dos autos, como se viu, sim, se a discussão sobre a obrigatoriedade de votação aberta e consequentemente de fundamentação expressa e pública, aqui no 9310 da Constituição, para a decisão de sessão administrativa dos atos de remoção voluntária, apenas nossa, a questão de magistrados. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, que até me deliberou, que as remoções constantes da pauta de sessão administrativa, isso foi de 21 de novembro de 2005, seriam votadas através do escutínio secreto e contra tal decisão em que foi instaurado o procedimento. O acordo do CNJ, a hora impugnada, fundamentou-se no artigo 93 da Constituição, que dispõe as decisões administrativas dos tribunais, serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então, entrepasso toda a questão, o Supremo já se decidiu por aplicabilidade imediata, cito do artigo 93, cito a DINI 189, da relatoria do ministro Celso de Melo, outro sim, resta a Corte também já se pronunciou sobre a necessidade de motivação expressa e pública das decisões administrativas, argumentando que é dada ao cidadão saber as razões de eventuais restrições em ou conformações de seus direitos. E repasso também a jurisprudência sobre isso, se não tem nem foi reiterado no julgamento do RE 235487, que é isso que é consignado, que é o discurso no artigo 93 da Constituição. Existe, sendo dispensado, que as razões de decisão de exultos explicitados na ata da sessão administrativa, de modo da PMT, que o interessado, se for o caso, possa contra ela se insurgir pelos meios processuais irregulares. Além disso, no caso dos autos, a referência à resolução número 6, que estabeleceu a obrigatoriedade de exceção pública e votação nominal aberta e fundamentada para ato administrativo de promoção para merecimento de magistrados, apresenta-se apenas como argumento de reforço a afirmação da necessidade de exceção pública, votação aberta e fundamentada também para o ato administrativo. Nesse sentido, inclusive, eu assalto o CNJ, que o inciso 8º A, artigo 93 da Constituição, determina que a rejeição de promoção seja também observada no processo de remoção no que couber a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual um trânsito e terá no que couber o disposto nas alunias tais. Por fim, registre-se que não prospera a alegação dos intertânsitos e que a anulação dos ações de remoção terá, por consequência, a anulidade das decisões judiciais conferidas pelos juízes removidos pelos comunidades que são ministros de Nelson Rubim, então presidente do CNJ, ao prestar suas informações, a decisão conferida pelo Conselho, nos autos de você não determina a anulação das referidas decisões e tampouco poderia fazer, pois o Conselho, apesar de integrar o Poder Judiciário, por a sua estrutura administrativa, não exerce a função judicial, mas apenas a administrativa, e repito, foi no uso desta que se determinou a desconstituição dos atos de remoção praticados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nesse ponto, vale transcrever ainda a manifestação da Procuradoria Geral. As decisões que determinaram a remoção do magistrado de sessão secreta e ainda carentes motivação, ferem fortemente o artigo 93.10, e ainda carentes de motivação, ferem fortemente o artigo 93.10, a condição que, como já decidiu, o Supremo prescinde de regulamentação para ser aplicado. Assim, o Presidente não prospera as alegações 23 da inexistência de legalidade ou abuso de poder decorrentes da decisão do CNJ e em face da pacificada jurisprudência desta acordo no sentido da aplicabilidade imediata do disposto no artigo 93.10 da Constituição, no qual exijo motivação e explicitação pública das razões adotadas em todas as decisões administrativas dos tribunais, em que se deve considerar também aquelas que trazem a remoção voluntária de magistrados. O Presidente, o Presidente, como voto? Então, Vossa Excelência, denega o mandato de segurança. Eu ouço a Ministra Rosa Weber. O Sr. Presidente, Srs. Ministros, na verdade, aqui, como bem explanou no antirrelator, o Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a remoção de três juízes para vários desembargadores, substituto do tribunal, recusou o nome do desembargador, do juiz mais antigo, sem qualquer fundamentação. Esse juiz manifestou-se em conformidade junto ao CNJ. O CNJ, num primeiro momento, deveria eliminar para suspender as dominações, depois caçou a eliminar, mas, no momento, terminou por lugar procedente o pedido, determinando uma nova votação por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com observância do artigo 93, inciso 10, da Constituição da República, que este Supremo Tribunal já havia preferido como bastante em si, como carente de qualquer regramento ou complementação, ou seja, autoaplicável, um acordo, um processo, já também citado, da lavra do ministro Celso de Mello, o acordo é de 189 do Distrito Federal. Eu estou, na mesma linha do antirrelator, entendendo que não há qualquer, que a decisão do CNJ vota em absoluto ou consubstancia um ato ilegal ou abusivo e gerador de direito subjetivo ao impetente que possa ser resguardado por essa Corte. Eu também denego a ordem, presidente. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, eu também entendo que o artigo 93, inciso 10, tem uma atividade suficiente e que, realmente, a votação, o piano fático, ela se deu de forma secreta. Agora, mais importante que tudo isso, que trazendo um pouco da experiência da magistratura de Careira, é que essas práticas de transparência, elas evitam aquilo que a biogânica da magistratura sempre quis evitar, que é a politização do poder judiciário. De sorte que eu estou integralmente de acordo com o voto do eminente ministro Gilmar Mendes. Então, vossa excelência também defere a segurança. Ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Levanto. Com o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro César Peluso. Sobre o direito, eu também vou falar o relator, mas eu sublinho que o caso trata especificamente de remoção diante do COE, eu estou de acordo com a conclusão do relator. Não, porém, no sentido de que, com 93 números, significa que todo voto, toda votação deverá ser aberta. O Supremo Tribunal Federal, quando escolhe os membros do Tribunal Superior Eleitoral, não o faz abertamente. É com essa ressalva que eu voto. Muito bem. Como vota o ministro Marco Aurélio. De acordo com a segurança de acordo com o ministro Celso Moreira. Também o senhor presidente. Também eu voto com o eminente relator. O senhor proclama o resultado, ordem indeferida, com a ressalva do voto do ministro. Não precisa fazer um caso específico de remoção. Muito bem. Então, vossa excelência, que eu vou falar também. Do artigo 93, não, não se tira uma regra de caráter absoluto. Muito bem. Então, decisão unânime pelo indeferimento do mandado de segurança nos termos do voto do relator.